ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Temporal, ventos atingem 70 km por hora e causam estragos na capital. Em Parintins, assaltantes invadem loja e levam mais de 40 celulares. Ex-presidiário é preso acusado de roubo e estupro em Manaus. Justiça houve testemunhas sobre caso do bebê jogado no Rio. E ainda a Ministério Público Federal pede indenização pela morte da onça Juma e quer evitar que animais participem do desfile militar de 7 de setembro. Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O desfile militar de 7 de setembro pode não ter animais este ano. A morte da onça Juma durante a passagem da tocha olímpica por Manaus fez o Ministério Público Federal pedir à Justiça que o Exército seja condenado a pagar indenização. O MPF também quer evitar que animais sejam expostos em eventos públicos sem autorização. Na entrada do zoológico, uma foto. A estátua chama a atenção. Mas esse turista canadense diz que mal pode esperar é para tirar fotos com as onças de verdade e levar de recordação. Elas são a atração no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, que tem licença para funcionar. Tem pintada, tem a parda, tem a preta. A preta é linda. Foi aqui que a onça Juma acabou morta durante a passagem da tocha olímpica por Manaus, há pouco mais de dois meses. Ela foi usada na cerimônia, essa aí deitada. Logo depois da solenidade, se soltou, fugiu e acabou morta com um tiro de pistola. Na ocasião, o Exército declarou que a vida de um militar estava em risco e que não havia outro jeito se não sacrificá-la. Juma não era animal do zoológico, e sim mascote do batalhão de infantaria de selva, o primeiro BIS. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas multou o Exército em 40 mil reais com base na Lei de Crimes Ambientais. O Comando Militar da Amazônia recorreu do pagamento e o pedido é avaliado pelo órgão estadual. Agora, o Ministério Público Federal quer responsabilizar o Exército pela morte de Juma. Várias irregularidades foram constatadas no transporte, na preparação da cerimônia e no protocolo de segurança. E esse protocolo de segurança previa a checagem dos equipamentos utilizados no manejo da onça. E foi justamente uma falha no equipamento de segurança que permitiu que a onça conseguisse fugir e assim acabou tendo que ser sacrificada. A Procuradoria do Amazonas pediu à Justiça Federal que o Exército seja condenado a pagar multa de um milhão de reais por danos morais coletivos e outra de pelo menos 100 mil reais pela morte da onça, espécie ameaçada de extinção. Além disso, quer que o Exército deixe de usar animais silvestres em eventos como o desfile de 7 de setembro. Existe a tradição de utilizar animais nesses eventos e o que o Ministério Público Federal quer evitar é que esses animais sejam utilizados sem autorização, sob o risco de causar novos acidentes. As organizações de proteção dos animais também defendem que a morte de Juma não pode ficar impune. Não foi uma fatalidade, foi algo que poderia ser evitado e nós iremos ficar lutando contra isso. A única coisa que nós queremos é que seja banido esse tipo de exposição de animais em eventos públicos. Em nota, o Exército informou que o inquérito policial militar sobre a morte da onça foi prorrogado e quando concluído, os órgãos competentes vão ser avisados. Em Parintins, bandidos invadiram uma loja e levaram mais de 40 celulares. Até o presente momento, a polícia recuperou 18 aparelhos celulares dos 48 que foram levados durante um assalto a uma loja de eletrônicos no centro de Parintins. Dois homens foram presos na noite de ontem pela Polícia Militar. A Denilson Prata de Oliveira, 25 anos, e Marcos Lima de Souza, 24. Eles são acusados de terem praticado o assalto. Hoje pela manhã, a polícia apreendeu 12 menores que estavam comercializando aparelhos celulares na cidade. Nós recuperamos boa parte dos bens que foram subtraídos, mas ainda estamos em campo para tentar trazer 100% do material que foi levado desse proprietário. Além do assalto que aconteceu na noite de ontem aqui em Parintins, a polícia registrou uma das maiores apreensões de drogas aqui no município no ano de 2016. Foram 2,5 kg de cocaína pura e 2,5 kg de skunk, totalizando 5 kg de entorpecente. A droga estava em poder de Isael Gama Rodrigues, de camisa amarela, e Agnelson Magalhães Picanço. Isael é um dos homens de confiança de uma facção criminosa que controla o tráfico na capital. Os dois serão enviados amanhã para a unidade prisional de Parintins. A polícia investiga o desaparecimento de um homem no Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. Hoje pela manhã, os policiais foram até uma casa onde a vítima estaria enterrada, mas não a encontraram. O trabalho teve a ajuda de dois homens do Corpo de Bombeiros. De acordo com a polícia, a vítima teria sido esquartejada e enterrada nesta casa. Segundo a polícia, a vítima é um homem de 30 anos. Ele é daqui da comunidade e está desaparecido há 20 dias. De acordo com a denúncia, ele estaria enterrado aqui no banheiro. Mas depois de duas horas e meia de escavação, nada do corpo. Segundo a polícia, o homem era integrante de um grupo criminoso que atua no Alfredo Nascimento e teria traído a quadrilha. O caso foi registrado no 13º DIP. Um ex-presidiário suspeito de roubar uma casa e depois estuprar uma criança de 11 anos, foi preso da comunidade Mundo Novo, na Zona Norte de Manaus. Foi em julho do ano passado. Desde lá, a polícia procurava por Eron Ferreira de Souza, de 25 anos. Ele roubou uma casa onde uma criança de 9 anos e um adolescente de 13 estavam sozinhos. Depois do roubo, ele teria estuprado a criança. Nós começamos a investigação em razão desse crime que aconteceu dia 4 de julho, uma ocasião na qual ele estuprou essa criança de 11 anos e roubou a televisão. E a televisão que nós apreendemos ontem na casa dele, durante o mandado de busca. E aí, após isso, nós temos outros casos registrados. E um deles, a vítima também, reconheceu ele lá na delegacia, muito firme e solidamente. Ela reconheceu, ela foi muito convicta. Eron foi preso em casa e já havia sido preso por roubo. Agora vai responder também por estupro e foi encaminhada à cadeia pública. A delegada que cuida do caso já pediu a prisão preventiva. Ele pedia água, ele dizia que perguntava se tinha kitnet para alugar por perto. Então, ele já estudava a casa. Então, é um crime muito covarde, até difícil de prevenção. Ele agia sorrateiramente. O IPEM destruiu hoje 80 mil produtos irregulares apreendidos em fiscalizações aqui na capital. Os detalhes com o repórter Walter Frota. Isso mesmo, esse é resultado da operação produto seguro, que desde o início do ano vem investigando produtos falsificados que estavam em circulação aqui em Manaus. Principalmente na área central aqui da cidade, entre o IPEM, a Secretaria de Segurança Pública e a Cefaz. E eu vou conversar aqui com o diretor-presidente do IPEM, o Márcio André Brito, que vai explicar sobre essa apreensão de 80 mil produtos falsificados. Entre esses produtos aqui foram encontrados brinquedos, eletrodomésticos e outros também até usados em construção civil. Exatamente. O Inmetro existe uma carteira de produtos que só podem ser comercializados no Brasil se ostentar a certificação. O que nós encontramos foi produtos com baixa qualidade, com metais pesados nas suas tintas, principalmente em brinquedo, automaticamente a criança ao colocar na boca estava sendo prejudicada. Também encontramos o material elétrico de baixa tensão, como carregadores, máquinas de cortar cabelo, tudo isso com risco e potencial de curto-circuito e incêndio nas residências. Foram quantas lojas fiscalizadas? Nesse primeiro semestre nós atuamos em 973 estabelecimentos. Destes, 117 estavam praticando uma irregularidade, levando ao consumidor um produto com risco. Todas essas empresas, 117 empresas, foram autuadas, tiveram seus prazos de defesa ex-arildos e a multa chegou a 2 milhões de reais. Muito obrigado pelas informações. Eu volto com você ao estúdio. A audiência de cassação do julgamento do governador José Melo ainda está acontecendo no TRE. Mais informações com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Marcela. A audiência ainda está acontecendo aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Nesse momento, o jurista Felipe Turi está analisando as sete alegações apresentadas na ação de investigação judicial eleitoral movida pela coligação, renovação e experiência do senador Eduardo Braga. Das sete alegações, ele já julgou seis como improcedentes e falta apenas análise de uma para enfim declarar o seu voto no processo de cassação de José Melo e Henrique Oliveira. O placar está três votos favoráveis à cassação contra dois. Então, o voto de Turi hoje é muito importante. Caso haja um empate, cabe a Iedo Simões, presidente do TRE, decidir sobre o processo. E ele pode dar esse parecer ainda hoje, como também pode pedir vistas e a audiência deve ser remarcada novamente. Sara Lencar, para o Jornal em Tempo. Em instantes, população se revolta com problema em ônibus na M010 e põe fogo no veículo. E ainda, ventos atingem 70 km por hora e causam estragos na capital. E ainda, ventos atingem 70 km por hora e causam estragos na capital.